Primeiro, como diretora de assistência social, quero agradecer, em nome da ABE, a Firjan e ao SESI pela renovação desse contrato, que é um contrato que já existe há bastante tempo e que agora, nessa gestão, nós tivemos a oportunidade de renová-lo e de incluir oficialmente no contrato os associados dependentes, que antes só constavam os funcionários. E nós achamos que, claro, nós precisávamos divulgar, porque para que os sócios funcionários dependentes possam usufruir dos benefícios, eles precisam conhecer os benefícios aos quais eles têm direito. Então, por isso, convidei o Paulo Galvão, que agradeço também muito por ter aceito, para falar um pouco aqui para os nossos associados como funciona essa parceria entre a ABE e o SESI, através da Firjan, quais são os benefícios. Depois, no final, as pessoas que estão aqui presentes poderão tirar algumas dúvidas, poderão fazer perguntas ao Paulo. Eu agradeço aqui a presença de alguns associados, o Júlio César Lobo e a Bianca. Agradeço a presença da Irene Cristina, que faz parte da Comissão de Assistência Social e é presidente do Conselho Deliberativo da ABE. Então, acho que podemos começar. Eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele fazer uma apresentação inicial. Ana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando o SESI nessa fala para expor os benefícios do convênio que foi realizado entre a ABE e o SESI, que dá oportunidade para os colaboradores e os associados e seus dependentes utilizarem os serviços da Firjan SESI. A Firjan está presente em todo o estado do Rio de Janeiro e, através das unidades SESI, ela oferta, cada unidade tem um mix de serviços e a gente oferta esses serviços pelas unidades. Então, o colaborador, o associado, o seu dependente, ele pode fazer um cadastro com o SESI e utilizar os serviços com uma tarifa diferenciada. Lembrando que essa utilização, ele não paga nenhuma taxa mensal para estar utilizando os serviços. Ele só paga pelo serviço quando ele utiliza. Muita gente tem essa dúvida, não é igual um plano de saúde que você tem uma taxa mensal obrigatória. Você só paga o serviço pelo serviço quando você faz uma utilização. Conseguem visualizar a tela inteira? Sim, eu estou vendo bem. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, a nossa pauta aqui é para vocês conheçam os benefícios da Firjan SESI SENAI, que oferece para você, colaborador, associado e seus familiares. Na rede de unidades da Firjan SESI, a gente proporciona para a empresa e o seu colaborador qualidade de vida e bem-estar no serviço de odontologia, esporte, lazer, educação e cultura. E você, pelo convênio, você tem esses descontos diferenciados. A Firjan, para quem, logicamente, muita gente já ouviu falar sobre a Firjan, mas como aqui a gente está em uma pauta, falando para os colaboradores associados e também os dependentes possam ter acesso a essa apresentação, a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela é como se fosse a Fiesp, em São Paulo. Então, a gente promove a capacitação de diversos tipos de programas, de assessoria técnica, formação profissional para o colaborador da empresa, qualificação e aperfeiçoamento através de cursos e projetos educacionais. Temos serviços pagos e gratuitos, inclusive, temos uma oferta bem interessante de gratuidade, que depois eu vou poder apresentar aqui ao longo da nossa fala. e pelo SESI, a gente desenvolve a promoção de saúde, promoção de saúde através da odontologia, da medicina, através do serviço de saúde ocupacional, na educação através da escola SESI, que a gente tem escola da educação infantil até o ensino médio. Na parte de esporte e lazer, nós temos os clubes, muitos já ouviram falar sobre o SESI Clube. Ali você tem diversas atividades físicas, esportivas e culturais também acontecendo nos clubes e que vocês podem acessar. E também temos os teatros. Temos teatro em Caxias, em Cinelândia e Jacarepaguá, com diversas atividades culturais. A gente está falando de peças, apresentações de dança, shows musicais, uma infinidade de atividades que estão acessíveis a todos e com preço bem acessível. Bom, para a gente começar a falar de SESI, a parte que sempre traz bastante interesse são os clubes, que hoje a gente chama de Centros de Promoção de Saúde. A gente está mudando esse posicionamento. A gente tem 17 unidades aqui no estado do Rio de Janeiro com essa infraestrutura de clube. Então, a gente está falando aqui da Sul Fluminense, a gente tem Barra do Piraí, Barra Mansa. Aqui a gente, no centro do Rio, a gente tem a unidade Cinelândia, que não é um clube, mas a gente tem aqui um centro de referência em saúde. A gente tem a parte odontológica, a gente tem uma academia espetacular aqui no 11º andar da Rua Calojas, que eu convido a todos aqui a conhecer. A gente tem em Caxias, um complexo esportivo bem interessante. Inclusive, a própria Fijan, ela utiliza sempre essa unidade para fazer as grandes festas corporativas, porque é um espaço muito grande, tem quadras poliesportivas, uma piscina enorme, tem salões, então, tem um teatro lá também. Então, é uma unidade com uma infraestrutura excelente. E daí vai Itaperuna, Pádua, aqui no Rio também tem Jacarepaguá, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, São Gonçalo. Enfim, são 17 unidades com clubes. Bom, e a utilização do clube, né? Paulo, como é que eu faço para me associar ao clube, para utilizar o clube? Bom, para utilizar o clube, gente, você precisa fazer o pagamento de uma taxa mensal para o clube desde o momento que você queira se associar. Então, hoje, Paulo, eu quero me associar no clube por quê? Ah, porque está chegando o verão aí, aliás, o verão chegou hoje, né, gente? Se não me engano. Então, eu quero frequentar a piscina, eu quero fazer a minha caminhada, eu quero utilizar toda a infraestrutura do SESI. Então, a atividade do clube, ela te permite utilizar a infraestrutura, tá? De terça a domingo, ininterruptamente, né? E aí você paga uma pequena taxa, e aí existe a taxa familiar e a taxa individual, tá? Então, você, colaborador, quer associar você, a esposa e os seus dois filhos. Aí é uma taxa familiar, tá? Individual, para cada um seria de R$31. Se for só eu associado, só não tenho dependentes, aí ele vai pagar a taxa de R$47 individual e poder utilizar toda a infraestrutura do clube mensalmente. Aí ele pode fazer essa contratação mensal, trimestral, semestral ou anual, tá? E aí ele vai... Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que ir a uma unidade do SESI, mais próxima de sua residência, levar a documentação e fazer a associação ao clube, tá? Bom, no clube, a gente tem diversas atividades que ele pode utilizar, tá? Mas no pacote de associado, ele pode utilizar toda a infraestrutura. Caso ele queira fazer alguma das atividades que dispõe lá, por exemplo, academia, para fazer musculação, ginástica, ou fazer uma natação, ou fazer uma hidroginástica, ou um programa de lutas, aí ele vai consultar a unidade, verificar o custo dessa atividade e paga a parte dessa atividade, tá? Por quê? Porque é uma atividade orientada. Então, aí o valor é a parte, ok? Bom, no sistema da pandemia, a gente tem utilizado o agendamento, né? Porque é importante para a gente ter uma dimensão de espaço. Então, a gente utiliza esse programa aqui ainda, tá? E aqui, onde eu estou falando, né? Que é a unidade Cinelândia, a gente tem, não tem o clube, mas a gente tem uma excelente academia. Inclusive, aqui, a gente conta com o serviço Day Use. Foi a primeira unidade que estabeleceu o Day Use. Você paga uma taxa para você queira utilizar, né? A unidade durante a semana. Então, ah, Paulo, eu estou no meu office, eu venho aqui na ABI duas vezes na semana, para que eu possa, não é melhor para mim contratar o Day Use? Sim, aí você pode contratar o Day Use e paga, né? Pela taxa diária, já que você não vem muito ao centro, mas você não quer deixar de fazer a sua atividade física. Então, você conta com essa vantagem do Day Use caso você não queira fazer uma contratação de academia, que é o que a única coisa que tem aqui na Cinelândia é a academia. Então, você pode fazer a contratação. Aí, da mesma forma, da mesma forma que o clube, você tem pacote mensal, trimestral, semestral e anual, tá? Aí você precisa consultar a tabela aqui no nosso setor de atendimento, tá? Bom, agora, né, a oportunidade de verão, a gente lançou uma campanha de verão, né? Estabelecendo a importância de você cuidar da saúde, né? E ter uma vantagem de economizar, né? Com o SESI. E aí, você tem uma prática de descontos, tá? Além dos 10% que você já tem, né? Sobre a tabela não regimental, que a gente chama a tabela cheia, né? Então, vocês têm um desconto de 10% sobre os valores das atividades de lazer. E aí, você tem mais um desconto de 10% caso você contrate o plano trimestral. 20% no semestral e 30% no anual, tá? Essa campanha, né, promocional, ela está valendo até o dia 31 de janeiro. Então, ela vale não só para a Academia da Singelante, como todas as academias da Rede SESI. É uma campanha que a gente fez em toda a rede. Então, ah, eu moro em Nova Iguaçu. Lá tem um clube. Tem academia? Tem. Você contrata o serviço de academia, tá? Inclusive, algumas unidades, por exemplo, a unidade de Vicente Carvalho, se você contratar a academia, você garante também o seu passaporte livre para o clube. Então, contratou o serviço de academia, né, dentro do pacote, aproveita esse pacote que está no ar, você ganha o benefício de ter o clube, usar a infraestrutura do clube, tá? Então, ah, poxa, saí da minha série, vou lá, também meu banho, vou curtir uma piscina que está um calor. Ah, eu quero dar uma caminhada, eu quero pegar uma sauna. Você tem todo o acesso ao clube, tá? Além da academia. Ok? Bom, para mais detalhes, vocês vão depois receber, vão ter acesso a essa apresentação e aí vocês podem clicar aqui no link para saber mais detalhes, né? Tem aqui, assim, também mais informações sobre cada clube, né? O que eles oferecem. vocês podem ter mais acesso a informações aqui, tá? É só uma coisa, o Paulo. Sim. Você falou sobre envio dessas apresentações todas que você está mostrando aí, né? Quem quiser, né, ter acesso a isso, pode falar com a diretoria de assistência social, né? A gente tem, está divulgado no site, eu faço questão também agora de reforçar isso, divulgar aqui, nós temos um zap específico da diretoria de assistência social, né? Então, eu vou dar para vocês aqui o número, tá? É 21-99-240-9401. Então, 99-240-9401. É o zap da diretoria de assistência social e podem entrar em contato que a gente repassa para vocês esse material que ele está mostrando, tá? E outras dúvidas também nós estamos à disposição. E vem aí, né, as férias escolares. Então, é de muito interesse, né, dos pais que têm filhos na escola e que vão ficar em casa e que, meu Deus, o que eu faço? Meu filho está de férias, para onde vou colocar essa criança? Então, a colônia de férias é um excelente espaço, um excelente ambiente. A nossa colônia de férias é um programa tradicional que a gente roda de seis em seis meses, né, nas férias escolares de janeiro e fevereiro e também de julho. E a gente tem uma ótima adesão da comunidade em geral e das empresas, tá? Por quê? Porque a gente tem qualidade nessa entrega. A gente tem tradição e a gente tem uma estrutura, uma infraestrutura, né, e pessoas idôneas que já têm essa expertise, né, com as atividades, com o cuidado, né? Então, é um espaço que você confia e com profissionais que têm essa competência. Então, é uma vantagem você ter acesso a essa oportunidade desse serviço com a gente, tá? Paulo... Nossa colônia... Oi. Não, desculpa, mas só porque o Júlio César mandou uma pergunta aqui que eu não entendi bem, não sei se você vai conseguir entender o que ele quer dizer. Ele pergunta para os associados da ABI tem mais promoção do convênio com o César? Eu creio que tudo isso que você está falando, né, é para os associados da ABI com 10% de desconto que é o que a gente tem no contrato, não é isso? Exatamente, exatamente. E é isso que eu estava inclusive falando, assim, para os serviços, né, de saúde, lazer, educação e cultura, vocês têm os descontos, tá? Os descontos do convênio que é 10% em cada um desses segmentos, né? Inclusive, a onotologia também, na parte de consulta e tratamento, tá? Mas aí, como eu estou falando aqui da área de lazer, aí eu estou colocando que a gente está num período promocional das academias, né, das atividades dos clubes que você pode fazer adesão com descontos além do seu convênio, tá? Então, é 10% já é garantido pelo convênio, né, sobre a tabela cheia que qualquer pessoa hoje pode participar das atividades do SESI, mas o convênio ele te dá 10%. E agora você tem mais, né, a condição promocional caso você contrate um programa trimestral, semestral ou anual de lazer. Aí a gente está falando aqui, né, recapitulando as academias, as atividades esportivas, como por exemplo, natação, hidroginástica, tá? É, lutas, né, o que a unidade oferecer, que tiver como atividade orientada, ele tem um custo que você paga pela utilização, tá? Já o clube, como eu falei anteriormente, você é, você é interessado, você tem que contratar o serviço, tá? Mas você só paga pela utilização, você não paga uma taxa mensal para ser um, um, um cadastrado porque a gente tem um convênio, tá? Todo esse convênio você só vai ter ônus se você utilizar o serviço. se você falar assim, ó, eu, é, tenho convênio, mas não vou utilizar nesses próximos três meses porque eu vou estar muito ocupado, eu quero utilizar lá nas férias, você não vai ter nenhum custo enquanto você não contratar o serviço, tá? Então, por exemplo, colônia de férias, ah, eu gostei desse convênio porque eu vou colocar o meu filho na colônia de férias, aí você vai lá na unidade do SESI, a que for mais conveniente, mais próxima para você, vai matricular o seu filho na colônia, vai ter 10% de desconto sobre a tabela, sobre a tarifa do serviço, tá? E ainda tem o desconto promocional, que ele é, é um desconto regressivo, tá? Que a gente vai ver na tela seguinte. Então, assim, nessa colônia de férias a gente tem diversas atividades recreativas, esportivas, de arte, e palestras educativas para as crianças. A gente já tem a programação para janeiro, tá? Você pode contratar uma semana ou duas semanas, as atividades são de segunda a sexta-feira, tá? Para crianças e pré-adolescentes, né? De quatro aos seis, seis anos, seis, quatorze anos, tá? Bom, e aí você tem os descontos, né? Para quem, além do desconto do convênio, você tem o desconto do lote. Então, contratando em novembro, você tem 10%. Você já deixa para contratar em dezembro 5%, tá? E aí, em janeiro, é o valor cheio que está aqui. Aí, por exemplo, aqui, o valor mais em conta, né? Que está dentro da categoria aqui da ABI é de R$168,00 a semana. E aí, dentro desse valor tem mais de 10% de desconto, ok? E aí, fala assim, ah, eu quero contratar em novembro. Aí, você ganha mais de 10% de desconto sobre esse valor aqui. Então, já faz 20% sobre esse valor de uma semana. Da mesma forma, o pacote de duas semanas, tá? Você tem 10% sobre o convênio da ABI aqui e mais 10% se contratar agora em novembro, tá? Funciona dessa forma. Bom, esse aqui a gente já falou, esporte e lazer. A gente tem também treino online, caso vocês queiram conhecer, né? Os treinos de esporte e lazer, eles estão hospedados no YouTube através desse link, tá? Lá, você que não tem a disponibilidade de participar, de atividade, você pode pegar um dos nossos treinos e seguir em casa, tá? Durante a pandemia, a gente teve, né? O lançamento de vários guias para a promoção de saúde, né? O bem-estar da família. E aí, vocês têm dicas de saúde, nutrição, psicologia e outros detalhes também que vocês podem consultar através do link aqui que vai ficar na apresentação, né? E vocês podem só copiar e colar e acessar esses guias, tá? Eu vou admitir aqui a querida Lígia Jobim, está entrando aí a Lígia Jobim, que foi, há muitos anos atrás, ocupou o cargo que eu ocupo hoje, foi diretora de assistência social e nos dá aqui a honra de sua presença. Obrigada, Lígia, pela presença. Desculpa o atraso. Sem problema, vamos lá. Seja bem-vinda. Ele vai chegar agora na parte principal que é a parte da saúde, já está chegando. Isso. Então, gente, aqui vocês podem consultar esses guias, né? Que eles servem para você e para a família e são guias atualizados, tá? E aí fala sobre nutrição, fala sobre diversos aspectos aqui, a parte emocional, tá? Alimentação, etc. Odontologia. Vocês, como associados, né? No convênio, vocês têm acesso ao tratamento odontológico e às consultas, tá? Nós temos todo tipo de especialidades aqui na unidade Sinilândia, tá? Nós também temos atendimento em Jacarepaguá e em São Gonçalo, tá? São as unidades mais próximas aqui do Rio e Grande Rio, tá? Então, a gente está falando aqui de atendimento clínico, né? Procedimentos de preventivos e restauradores, a endodontia, que é o tratamento de canal, a ortodontia de aparelhos, periodontia, prótese e implantodontia. Pra cá, pra esse serviço de consulta inicial, né? A consulta clínica, é cobrada uma taxa de R$ 59,00. Da mesma forma, os demais, de ortodontia e implantodontia. Só que esse serviço, ele é devolvido se o cliente contratar o serviço conosco, tá? Lembrando que a gente tem preços diferenciados, né? Então, vale a pena você fazer uma consulta conosco, você vai perceber que o valor, ele é em conta em relação ao mercado e a gente tem qualidade no serviço, a gente garante a qualidade do serviço, tá? São profissionais idôneos, são profissionais da casa e aqui na Sinelândia é um serviço bem requisitado, inclusive, tá? E como é que eu faço para fazer uma consulta do serviço? Basta entrar em contato conosco pelo 0800, né? Que é a ligação gratuita ou celular ou WhatsApp. Então, se você quiser fazer um agendamento, uma consulta inicial, basta mandar um WhatsApp para o número que está aqui nessa tela e eles vão verificar a agenda do profissional para... Paulo, vamos ler o número aqui, eu sei que está na tela, mas fica registrado o WhatsApp aí para quem quiser fazer agendamento odontológico é 21 9 67 19 3113 9 67 19 3113 Perfeitamente. Vamos lá. Tá? Bom, aqui no Centro de Referência em Saúde aqui da Cinelândia, né? Que é de onde eu estou falando, a gente tem um novo serviço que é o Check-Up Executivo, tá? Ele foi lançado agora no período da pandemia e é um serviço diferenciado, tá? É um serviço que ele tem duas modalidades, um é o plano essencial e o plano premium, tá? Cada um tem um mix de avaliações, tá? Quem faz a opção pelo programa de Check-Up ele contrata um serviço com valor único, tá? Não é possível desmembrar o pacote escolhido. Quando você contrata, você recebe o combo, né? Com todos aqueles exames e avaliações, tá? Bom, para a categoria do convênio, a gente tem aqui, né? O não regimental associado, que é o caso de vocês, aí a gente tem o pacote essencial masculino e feminino, é diferenciado pelo sexo, tá? E aí você tem esses valores que eu já deixei à disposição de vocês, tá? Percebam que ele tem um valor diferenciado, mas também pela qualidade do serviço, pela complexidade dos serviços que a gente oferece, tá? Ele tem aí um... Deixa eu fazer uma pergunta, como são as formas de pagamento desses Check-Up com esse valor? Pode ser em cartão, dividido, tem que ser em uma vez só? Como é que funciona? Pode ser à vista ou parcelado no cartão de crédito em 12 vezes, tá? Bom, a parte de saúde acabou, tá? Agora vamos entrar aqui no outro benefício que é a educação básica. Então, quem tem filhos na idade escolar, tem da educação infantil até o ensino médio o serviço de educação básica com 10% de desconto no valor total do ano letivo, tá? E isso é renovado conforme a criança ou o jovem vai evoluindo e o convênio existe, né? Quem está dentro do convênio, tá? A gente tem unidades com oferta de escola, tá? Aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Benfica, Maracanã, Tijuca, Laranjeiras, Petrópolis, Caxias e Nova Iguaçu. Sendo que Laranjeiras, Tijuca, Maracanã e Benfica, elas só oferecem o ensino médio, elas não oferecem educação infantil e fundamental. E o nosso ensino médio, ele é articulado, ele é integral, manhã e tarde, ou seja, é um ensino regular mais o curso técnico do Senai, dentro do mesmo espaço físico, tá? Onde a gente tem uma unidade do SESI, a gente tem um Senai acoplado ali no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico. Então, você pode explicar isso também, Desculpa interromper, mas o convênio da ABI, o nosso contrato, fica com o SESI, né? Não inclui o Senai, mas o Senai, ele oferece uma série de coisas, inclusive gratuitas, né? Que não depende de contrato, né? Você pode falar um pouco sobre isso. Exato, exatamente. Então, aqui na Educação Básica, né? Que é um serviço do SESI, a gente, vocês têm 10% de desconto. Ah, Paulo, mas o ensino médio, ele é gratuito, é gratuito, tá? Ah, tem o Senai, tem o Senai, mas por quê? Porque é um ensino médio articulado, tá? Ele não é um ensino médio técnico, é, meio período, é um período integral para você ter o ensino médio regular num turno e no outro você tem o aprendizado técnico. Então, o aluno, ele sai com dois certificados, o ensino médio regular e tem o ensino técnico. No último, no último ano letivo, inclusive, ele tem o projeto de pré-ENEM, então, assim, ele, ele é preparado ali dentro, né? Numa escola de qualidade, com excelentes laboratórios, né? A gente tem diversos, é, desafios, né? para estimular o conhecimento tecnológico do aluno e aí ele não precisa, por exemplo, no último ano, enveredar em pagar um curso preparatório, né? Para o ENEM, ele já tem isso lá dentro. Então, assim, o aluno que estuda na escola SESI, ele tem muita vantagem, né? Inclusive, competitiva com o mercado, tá? Ele sai muito bem preparado. Bom, a gente tem os teatros, né? Que oferecem diversas atividades artísticas, né? Peças teatrais... Só um minutinho, peraí, desculpa interromper, mas quais são as mensalidades do ensino fundamental, ensino... Então, a parte da educação básica depende da praça, tá? Por exemplo, Jacarepaguá tem uma tabela diferenciada de Nova Iguaçu. Como é uma complexidade, né? Que não dá para a gente trazer para cá, para esse detalhe, né? Aí, o que eu recomendo? É você entrar em contato diretamente com a escola para identificar qual é a tabela de valores que eles estão utilizando naquela praça, tá? E aí, você informa que é conveniada a BI e tem 10% de desconto sobre a tabela que eles praticam, que é a tabela fundamental, tá? Você não pode dar uma palhinha para a gente, assim, tipo, sei lá, uma delas, Jacarepaguá, um exemplo de um valor? A gente sabe que pode não ser esse, depois que pode mudar os valores, mas só para a gente ter uma ideia, tem como você dar um exemplo? É, eu não trouxe esse detalhe para cá, porque eu acho que era um detalhe mais complexo. Por exemplo, na consulta odontológica, eu sei que é uma coisa tabela para todos os consultórios. O clube também é o mesmo valor, mas a tabela da educação básica, ela é diferenciada por praça. E aí eu falei, bom, de repente não vai ser um detalhe, assim, muito bem explorado e é uma coisa que, assim, entrando em contato direto com a escola, né, que depende da praça, vai ter essa informação no detalhe, tá? É, então eu me comprometo, né, a quem estiver assistindo agora e quem me assistir depois no YouTube, pode entrar em contato com a diretoria de assistência social, que a gente descobre o preço para cada local que a pessoa tem interesse, tá bom? Isso, a gente pode solicitar isso diretamente para a diretora da escola e ela apresentar essa tabela para a gente, tá? Ok. Sem problemas isso, tá bom, gente? Vamos lá. Mais alguma dúvida, Lígia, sobre essa parte? Não, não, não é só isso. Tá, ok. Bom, na parte cultural, a gente tem acesso aí a diversas atividades, como peças teatrais, espetáculos de dança, espetáculos infantis, e shows musicais, tá? A gente tem o Teatro Césio aqui na Cinelândia, que é ali do lado da, da, aqui da, da unidade Césio Cinelândia, na rua Calógeras, e em Jacarepaguá, na Jeremário Dantas e na unidade Caxias, também ali no bairro 26 de Agosto, né? A gente tem teatros com amplitude, com a diversidade de espetáculos, né? Seja musical, teatral, dança, etc., tá? Essa programação, ela pode ser acessada através do link aqui, Césio Guia Cultural, ela tá no nosso site, e é uma programação bem dinâmica, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de artistas que já se apresentaram, mas ela é uma, 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 um portfólio bem dinâmico que, que a gente desenvolve, tá? E aí você só consultar aqui, verificar quais são as atividades presentes. Bom, na parte do Césio, a gente já falou sobre clube, sobre odontologia, né? E sobre os benefícios de você cuidar da saúde, tá? No Senai, como a própria Ana colocou, né? A gente tem alguns programas gratuitos, tá? Os nossos programas, eles são desenvolvidos, né? Em várias modalidades. Dos cursos mais complexos, mais longa duração, que são os cursos técnicos, cursos de qualificação, que são para a formação do profissional, do A ao Z, tá? E tem os cursos de aperfeiçoamento, que é para aquele profissional que já está qualificado e quer aperfeiçoar em determinada área, em determinada técnica, tá? Tem também os cursos de aprendizagem, que as empresas demandam para o Senai para que elas possam cumprir as cotas, né? De aprendizagem. Então, eles contratam junto ao Senai, tá? Bom, e aí, a gente está, inclusive, em temporada de curso técnico. A gente lançou, segunda-feira passada, a campanha de cursos técnicos que começam em fevereiro, tá? São cursos híbridos, com duas aulas presenciais na semana, aulas ao vivo com o instrutor, né? E tem aulas também ao vivo com o professor também ao longo da semana. As aulas começam em fevereiro e agosto, né? É um curso semestralizado. E aí tem vários títulos em várias unidades. Esse material, ele vai estar disponível para vocês também terem acesso, mas podem acessar o site através de fizjancenai.com.br barra cursos técnicos. Esses são os cursos mais robustos que a gente tem no Senai. São os cursos técnicos, tá? Nós temos também diversos títulos de cursos novos, né? Totalmente formatados para EAD, cursos à distância. Então, a gente está falando aqui de cursos, né? Com essa parte mais voltada para novas tecnologias. Então, o curso de BIM, né? Digitalização na Constituição Civil, introdução à Big Data, planejamento e controle de manutenção, sustentabilidade de moda, IoT, né? Que é a internet das coisas. O Power BI, né? Que é uma ferramenta de Excel muito utilizada hoje para fazer dashboards. Então, assim, tem muitos temas acessíveis, né? Você faz de onde estiver e com os valores também muito acessíveis. Tem a parte de cursos gratuitos, né? Para jovens de 14 a 23 anos, que é um processo seletivo de aprendizagem. Então, muita gente quer fazer esse programa, tem que estar dentro do perfil de 14 a 23 anos, tá? Porque é uma exigência de norma mesmo, né? De trabalho. Tem que ter o perfil nessa faixa etária que é para acesso ao primeiro emprego. E as empresas, às vezes, elas não têm a massa para convocar, para fazer o processo seletivo. E aí a gente puxa esse banco através dos cadastrados no site, tá? Então, se cadastrou ali, a gente vai consultar não necessidade da empresa não ter os candidatos, a gente divulga ali que a gente abriu um processo seletivo nas unidades, tá? Tem curso também para quem tem a partir de 16 anos, né? Então, esse também é um programa que a gente dá acesso para que as pessoas façam o cadastro nas vagas existentes naquele momento que ele acessa, como se fosse, por exemplo, as vagas de emprego, né? Estão ali disponíveis naquele momento que a gente tem uma dinâmica de curso nas unidades. Então, o que tiver disponível em vaga gratuita ele vai ter acesso, vai poder se cadastrar, se inscrever e depois ele tem que ir na unidade fazer a matrícula, tá? Então, ele tem que ter a documentação, tem que ter o perfil de etário, né? A partir de 16 anos, o perfil escolar e a documentação para fazer a matrícula, tá? Geralmente, os nossos programas eles são destinados a pessoas que têm, são caracterizados de baixa renda, né? que é o perfil de um salário mínimo e meio per capita por família, tá? Bom, e a gente também tem a Casa Firjan, que é esse palácio aí que era a mansão dos Guinle, e que ali é uma plataforma de comunicação da Firjan para novas tendências, né? Novas tendências em todas as áreas, em todos os segmentos da indústria. Onde fica o palácio? Onde fica o palácio? Onde fica isso? Fica em Botafogo e é um palácio incrível que pode estar aberto à visitação, né? Tem um jardim lindo e tem também uma programação de cultural e educacional intensa ao longo do ano, tá? A gente tem o link, né? da Casa Firjan no Linktree e o site que pode ser acessado. Inclusive, agora, no dia 25, nós vamos ter um evento Futuros Possíveis, se eu não me engano é esse o nome. E é assim, é um evento que está disponível, né? Gratuito e que aí vocês podem acessar e os convidados, né? Eles vão falar de temas do futuro, né? Que são tendências e que é muito interessante para todas as áreas profissionais, tá? Bom, como se cadastrar, né? No SESI? Bom, para isso é muito simples, gente. Vocês podem comparecer a uma unidade e fazer o seu cadastro, tá? E aí o titular, por exemplo, o associado ou o colaborador ele vai apresentar o RG, o CPF, a carteira de trabalho ou o contra-cheque atualizado, um comprovante de residência, tá? E ele vai apresentar o vínculo dele com a BI, né? A carteirinha ou o contra-cheque funcionário ou se for associado, né? Isso, exatamente, tá? Então ele vai na unidade, se cadastra, aí tendo o dependente, né? Qual é o perfil do dependente? O cônjuge, certidão, levar a certidão de casamento ou certidão de união estável. Filhos, menores de 18 anos, certidão de nascimento ou identidade e CPF. Filhos entre 18 e 24 anos, identidade, CPF, comprovante, matrícula e estabelecimento de ensino regular. Ensino regular, a gente fala de ensino fundamental, médio ou superior. Enteados, menores de 18 anos, também podem ser inseridos como dependentes. Enteados entre 18 e 24, também precisa estar nessa situação de estar estudando num estabelecimento de ensino regular. Menores, subguarda judicial ou tutela, mediante apresentação de documento. Pai e mãe de titular, se comprovado através de imposto de renda. Ok? Então, basta comparecer numa unidade mais próxima e fazer o seu cadastro. É rapidinho. Através da abertura. Rapidinho, Paulo. O pai e mãe de titular tem que ser através do imposto de renda? Não pode ser, por exemplo, se eu mostrar a minha identidade, tenha o nome da minha mãe, o nome do meu pai, não serve. Tem que ser imposto de renda, é isso? É, ele tem que ser dependente no imposto de renda. Tá? E aí, aí fica a critério da BI, né? Caso vocês entendam que é interessante vocês encaminharem um formulário com as informações dos colaboradores, né? Que a gente faz um cadastro de todo mundo através da ficha que vocês encaminharem pra gente. A gente pode fazer esse cadastro aqui, é uma massa de cadastro, e aí depois informar pra vocês, ó, estão todos cadastrados, dispensando a necessidade de ir a uma unidade CESI pra fazer o cadastro, tá? Pode ser as duas possibilidades, ou seja, se a pessoa quiser ir numa unidade CESI, tudo bem, se não a gente pode facilitar, ela pode cadastrar com a gente, a gente manda as informações. Pode ser, sim, para o colaborador e para o associado, tá? Porque os dependentes, aí é uma massa muito grande pra gente administrar, aí a gente orienta que, isso serve pra todas as empresas, tá? O dependente, ele vai na unidade mais próxima e faz o cadastro dos dependentes, tá bom? Eu acho que eu pulei essa tela, mas aqui só tem meramente as informações dos nossos canais, né? Os canais de ouvidoria, os canais de contato, caso vocês queiram tirar dúvidas, né? E saber mais sobre os serviços, vocês também contam com esses canais de atendimento. Então, vamos para as dúvidas que, porventura, as pessoas que estão assistindo aqui, queiram tirar, Lígia, Irene, Júlio César, vocês querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, microfone aberto. Não, a dúvida que eu tinha era aquela do valor das mensalidades escolares que eu tiro depois, então, não tem problema. Certo. Então, você identificando pra gente qual é a região, a gente identificar a escola que está naquela área e a gente pede a tabela de valores, tá, Lígia? Tá bom. Se você até, Paulo, se você tiver possibilidade de, não todas, mas de algumas das principais escolas, você já me mandar algumas tabelas, né? Pra quando a pessoa entrar em contato comigo, eu já ter algumas tabelas. Posso sim, posso sim. tá bom? Tá ótimo. Irene, não quer fazer nenhuma pergunta? Julio César, Bianca? Eu fiz a, eu fiz uma, uma postagem aí, no chat. Você quer que eu leia ou você fale? Não, eu falo. É sobre a questão do, que eu estou me especializando em questão de energia solar, né? agora eu estou entrando nesse, nesse ramo da, do meio ambiente. Aí estou fazendo vários, vários cursos online. Aí já vi aí que vocês têm essa área de, de ensino, né? Ensino online. Então aí eu vou tentar procurar ver se, como é que eu poderia é, usufruir desse, esse curso. Então, a gente tem no programa gratuidade, né? Alguns títulos nessa área de energias renováveis, tá? A gente tem curso de instalador de sistemas de energias renováveis, o curso de projetos de sistemas fotovoltaicos, e esses a gente tem até pelo, da forma paga, você consegue visualizar no site, e também gratuito através dos sindicatos, tá? Os sindicatos, eles atendem os associados deles, mas eles têm um prazo para encaminhar esses, esses candidatos, ou seja, até 21 dias antes do início previsto do curso. Depois, passada essa data, essas vagas, elas sobem para o site, e aí qualquer pessoa pode ter acesso a essas vagas gratuitas, tá? Aí, depois eu vou passar também aqui o link para vocês, para vocês terem esse acesso, porque quando a vaga for para o A, ela vai sempre cair naquele link, tá? E volta e meia tem um programa que disponibiliza as vagas gratuitas nessa área de energias renováveis, tá? E se você quiser um curso mais complexo, né? O que a gente tem em maior cargo horário é o curso técnico em sistemas de energias renováveis, que é de início em fevereiro. Esse curso, ele não está no programa de gratuidade, mas é um curso excelente, que você tem a forma na modalidade híbrida, né? Você tem duas aulas presenciais na semana e três aulas online. E ele é oferecido pela unidade Tijuca, que é um centro de referência em energias renováveis e construção civil. Então, ali é um... Eu não acredito que tenha um local, né? Um complexo com a tecnologia aqui no Rio de Janeiro que a gente tem ali e a infraestrutura. Até porque é um centro que foi inaugurado agora na pandemia, então está tudo muito novinho e com excelentes professores para te dar toda a noção e o conhecimento aí que você precisa nessa área. Bianca, é com você. Você está com a mãozinha levantada aí? Obrigada, Ana Helena. Na questão da saúde, eu vi ali oferecido, não sei se eu comi mousse, como me distraí aqui com o meu gatinho de quatro patas, mas o que eu observei foi o check-ups, né? Agora, não sei se isso vai muito também em relação ao ABI. Nós temos uma cobertura de assistência médica pela própria ABI. Não tem nada a ver com esse lance do check-up, não é isso? Bom, aí eu vou responder porque aí é a diretora de assistência social. O que eu posso dizer, Bianca, é o seguinte, esses benefícios que nós estamos apresentando hoje aqui nessa palestra, né, são oferecidos através de uma parceria entre a ABI e o SESI, Serviço Social da Indústria, né, através da Fijan, né, que é uma entidade especificamente do estado do Rio, então, tem atuação nos estados, nos estados, não, perdão, nos municípios do estado do Rio, né? Isso é uma coisa, quer dizer, oferece 10% de desconto para todas essas atividades que ele mostrou aí, independente de saúde, todas elas têm 10% de desconto. Ótimo! A ABI, né, em outras parcerias, né, ela, na verdade, um check-up parecido com o que a Fijan oferece, não, não existe, né, em outra parceria. O que a gente tem é o sexto andar da unidade, o prédio-sede, né, o nosso sexto andar, ele é conhecido, inclusive, como o Ambulatório Pedro Ernesto, né, já há muitos anos e muitos anos que é um ambiente somente da área médica da ABI, anos atrás, década de 1980, de 1990, aquilo ali era efervescente, né, era quase que o SUS da ABI, né, porque tinha muitos e muitos médicos atendendo ali no sexto andar. Hoje, infelizmente, nós só temos três, né, nós temos uma pneumologista, né, nós temos um ortopedista, né, e nós temos um oftalmologista, que até recomendo, o oftalmologista, muito competente, estive nele recentemente, né, que eles atendem gratuitamente, né, porque é um sistema de permuta, né, eles, em troca deles usarem, né, e praticamente não pagarem aluguel já de muitos anos, né, esse sistema, eles, então, recebem os clientes deles, os clientes pagam por isso, sendo que quem é sócio da ABI, só apresentar a carteirinha e tal, não paga, né, então, é isso que nós temos lá na sede da entidade, com essas três especialidades, infelizmente, nós precisávamos ter muito mais especialidades para atender ao nosso público, né, e o que nós estamos tentando, que a ABI nunca teve, é um plano de saúde, né, desde o início da minha gestão, em maio desse ano, meu foco, toda a minha luta, todo o meu esforço tem sido para conseguirmos um plano de saúde, já conversei com diversas corretoras de saúde, e estamos encaminhando aí em breve, eu espero ter novidades, mas não existe, então, assim, eu diria que essa renovação desse contrato com a Virgão e o SESI e essa ampliação para que os associados possam utilizar esses serviços de forma oficial, porque antigamente até utilizavam de forma extraoficial, porque não havia no contrato o nome associado, no contrato só havia o nome funcionário, essa renovação e essa divulgação que nós estamos fazendo hoje através dessa palestra que o Paulo nos está graciosamente aqui oferecendo, é muito importante, porque... É um fantástico, eu saúdo demais e estou junto. Porque esses serviços de saúde que o SESI oferece através da Ferjã, por mais que o check-up infelizmente não é um preço tão acessível assim, mais... A odontologia... A odontologia é um preço super acessível, R$ 59,00 a consulta inicial, isso sem os 10%, que ainda tem 10% sobre os R$ 59,00. É uma coisa que a gente realmente não tem no momento, de coraçãozinho mesmo, que a gente não tem... Em outras possibilidades, a ABI não tem esse serviço no momento. então, temos muito a agradecer ao SESI e à Ferjã por ter aberto as portas para a gente ter essa possibilidade que a gente não tinha realmente. Não, eu agradeço também, eu estou junto, parabéns, Ana Helena, obrigado, Paulo. Era isso, obrigado, Ana. Está certo. A Irene não quer fazer nenhum comentário? A Irene está ouvindo? Acho que ela não está... Ela deixou ligado, mas acho que ela já está conversando com outra pessoa. Não, eu queria fazer um comentário, não em nome da Irene, obviamente, porque eu não falo o nome dela, mas por uma conversa que a gente teve, que eu tive com outras pessoas também, com relação ao preço do check-up. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, se esse check-up não pode ser dividido no sentido assim, eu sou obrigada para comprar o pacote do check-up, todas aquelas coisas que envolvem o check-up, ou eu posso fazer só, de repente, a esteira, que é o teste ergométrico. Eu posso fazer só o teste ergométrico sozinho e pagar só pelo teste ergométrico? Eu posso fazer somente os exames de mama, de repente? Eu posso fazer somente eles? Existe a possibilidade de fazer cada um individualmente, ou eu tenho que comprar o pacote completo? Paulo? Paulo, está sem microfone. Voltou? Vamos lá. Voltou? Voltou, né? Voltou, voltou. Certo. Então, o teste ergométrico é um serviço que a gente tem também diferenciado, tá? Então, você pode contratar ele isoladamente do check-up, tá? Os outros exames, a gente não consegue desassociar, tá? Do pacote. Mas o teste ergométrico, sim. Tá bom? Queridas, obrigada a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau a todos. Obrigada, Ana Helena. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Ana Helena.